Cheguei pra conquistar o mundo Você seduz e vai bem fundo A vida é assim e nunca é demais O que mamãe falou não vale mais nada Não vale nada Pega, brinca, leva, que é de graça Fica linda que o amor não passa Vem com tudo em cima que eu vou com você Pega, brinca, leva, que é de graça Fica linda que o amor não passa Vem com tudo em cima que eu vou com você Com você Com você Vem com tudo em cima que eu vou com você Vem com tudo em cima que eu vou com você